Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver. Será que tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Cláudio, boa noite. Será que tá dando pra me ouvir? Muito boa noite a todos. As pessoas já estão chegando. Mais uma quarta de luzes com a doutora Eleanor. Hoje a doutora vai falar sobre os contos de fada como um recurso de cura. Olá, muito boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria que alguém colocasse aqui pra mim que tá me ouvindo. Eu tenho a sensação de que o fone não tá? Ah, sim, perfeitamente. Então tá bom. Enquanto a doutora vai se conectar, eu vou colocar aqui, como sempre eu faço, o tema da live. Ju, Ju Albino, tudo bem? Lá do México. Lá do México. Os contos de fadas como um recurso de cura. Vamos ver se eu consigo fixar. Fixou, sim. Bom, estamos aqui esperando a doutora. Eu sempre falo com a doutora um pouquinho antes da live e hoje eu não consegui falar. Mas vamos ver se ela já deve estar se conectando aqui. Eu sei que lá tá tudo certo. Tem a pessoa da equipe que tá lá com ela. Dona Mayniche Lourdes, boa noite, tudo bem? Como falar pra um bebê que tem alergia à proteína do leite? Puxa vida, essa dúvida não vai ficar pra hoje, infelizmente. Hoje, gente, é sobre mais um recurso de cura. Muita gente pergunta, né, doutora, e como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? E como é que, então, eu resolvo esse trauma que a senhora tá dizendo que a gente tem e tudo mais. A doutora vai dar esse recurso pra gente hoje, um conto de fada, né? Olha só que coisa. Não é só pras crianças, pasmem vocês. É para os adultos também que ele serve como instrumento de cura. Vamos ver se a doutora chega aqui. Pode falar telepaticamente no sono REM? A doutora diz que sim quando é um filho mais velho, já casado, que não tá mais morando com essa mãe. No contrário, é melhor que a criança ouça, de fato. Será que alguém da equipe que tá aqui... Ah, a doutora chegou. Eu ia falar pra fazer contato com a doutora, mas ela tá aqui. Vamos entrar. Boa noite a todos, 46 pessoas. Oi, doutora. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então tá bom. A gente hoje não teve a oportunidade de se falar um pouquinho antes da live? A senhora lembra qual é o tema de hoje? Sim, do conto de fada. Mas olha, você falou aí uma pergunta que eu acho que é urgente, né? Que é a coisa do aleitamento. Alguém dizer que a criança não tá recebendo bem a pessoa. Ah, isso. Alergia ao leite. Isso mesmo. Não tem alergia ao leite. Então vamos começar um pouquinho. Vai, um parênteses aí. Olha só que privilégio. É urgente, né? Não existe alergia à proteína do leite, tá? Então, nós somos mamíferos. Isso nos define como espécie. Os outros animais não são aleitados. Nós somos. Então, o que que é que acontece? Pode ser que a mãe não tenha sido aleitada e a criança tá sacrificando pra fazer a mãe... Olhar pra essa ferida, digamos. Muitas vezes eu tenho usado como recurso até mesmo online. Não é que o renascimento dá pra fazer online. Mas nesses casos é tão urgente que a criança não sofre esse abandono e essa falta de alimentação. Gente, o leite materno protege espiritualmente a criança. O leite materno tem três ácidos graxos que são únicos no leite. E que esses ácidos graxos é que fazem o cérebro da criança até 70% do cérebro que não vamos ter na vida adulta. E é basicamente o que tem muita coisa. Uma muita coisa. Tudo que a criança precisa. É uma questão do campo morfo genético da mãe. Ela capta tudo que a criança precisa. No entanto, como a Eva Reis mostrou, o leite materno tem luz. Enquanto os outros são negros, pretos. É apenas farinha que um duro, um duro engorda. A criança tem um duro. Então, tanto a Carmelita quanto a Vanja, Vanja Mentes de Brasília, alguns casos desse tipo estão trabalhando online. Pela urgência que é não passar a criança pelo desmã. É muito comum os meios estarem falando esse tipo de coisa. É um contrassenso total. Mas a gente sabe que desde que entrou a história do leite em pó, nos anos 1947, foi sendo divulgado amplamente que o leite materno era fraco. Exatamente o contrário. E que aí a gente passou a ter anorexia nervosa, obesidade. Tudo isso vem daí. Fora agressividade, sexualidade ruim, falta de fé na vida. Tudo isso está ligado à falta de leitamento. Então, o leitamento é muito mais amplo e importante. Somos lamíferos. E não é para ser interrompido. Qualquer coisa, tem o telefone da Carmelita. E a Carmelita tem trabalhado junto com a Vanja, que é uma pessoa que escreveu livros sobre leitamento e tem um conhecimento muito fantástico. Ela mora em Brasília. E está fazendo um trabalho muito legal, ajudando muitas mulheres que já tinham tido cirurgia de sei. Mil coisas, que vocês podem imaginar e não, a conseguir retornar o leitamento. Muito bem. Muito obrigada. O mais rápido que puder, melhor. Então, sabe o que eu acho, doutora? Aqui a gente pode falar para essas pessoas pedirem aqui pelo direct do Instagram o contato da Carmelita e da Vanja. O da Vanja eu ainda não tenho, mas eu vou pedir também. E aí eu passo para todo mundo que perguntar aqui pelo direct. E quando, doutora, só uma explicaçãozinha, eu acho que a gente podia fazer uma live só sobre amamentação e desvame amoroso novamente. O que a senhora acha? Semana que vem? Ótimo, porque desde que eu fiz aquela, estão tendo vários casos, vários casos mesmo. O dia a mãe fizeram cesárea antes do tempo, a criança nasceu mega prematura, e puseram a criança no UTI. Acontece que a criança no UTI, ela vive abandono. Mega abandono. E começa a perder peso, ou perder peso. O quadro só piora, né? A criança está perdendo peso porque seu leite não tem valor nutritivo. Gente, uma coisa importante, criança não é para ficar gorducha. A criança gorducha é o seguinte que, quando eu comer um monte de besteira, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar gorducha. Se eu comer tudo que serve para mim, eu vou ter o mesmo peso constante. Então, é a mesma regra para aleitamento. Mas surgiram muitos casos no Brasil e fora do Brasil, e aí tinha jeito, tinha que ser, assim, trabalhar, né? A Carmelita já tem as crianças com fotos, uma gracinha. E ela aproveitou e começou a trabalhar junto com a Banja, que trabalha muito dando um apoio para essas mulheres. Porque, na verdade, tem uma... Desde 1947, há uma intensa desqualificação do poder da mulher do aleitamento. É muito sério. Então, a gente fala, semana que vem, a senhora dá uma aula só sobre amamentação, e a gente emenda no Desmame Amoroso, que foi uma live que ficou lá atrás, que não ficou gravada e tal, e as pessoas perguntam bastante. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Combinado. E quem precisar do contato da Carmelita e da Banja, pede por direct que a gente passa. Doutora, e hoje, como a senhora vem falando, né? Toda live a senhora fala. É o abandono, são os traumas que a gente vive, né? Eu tô aqui pensando, será que ficou... Só um pouquinho, antes de entrar no tema de hoje. Será que ficou claro para quem perguntou? Porque já que a senhora entrou um pouquinho no tema, podia só dar uma resumida. Não sei se para a pessoa que perguntou, fica claro assim, quando a senhora fala assim, a alergia à proteína do leite não existe, porque nós somos mamíferos. Mas aí o filho dela apresenta um sintoma e como é que ela vai entender essa afirmação com o sintoma que a criança apresenta, né? Por exemplo, o que a doutora... A criança pode aparecer, digamos, com uma urticária. Aí alguém diz que tem alergia. A urticária, na verdade, é um conflito de separação. E o que acontece? A criança não desenvolve energia ao leite. Isso foi colocado por alguém. Foi um diagnóstico dado... Vê bem. Sem olhar o fundo do conflito. É importante entender o seguinte, o leite materno é igual ao sangue. Então, como é que essa criança se formou se ela se formou no útero da mãe? Com o sangue da mãe. O leite materno é o sangue da mãe. Então, não pode ter uma proteína no sangue da mãe que já não tinha... No leite da mãe que já não tinha no sangue. No sangue, puxa. É verdade, porque o nosso sangue é que se transforma em leite, né? Mas aí que tá... Eu já ouvi de tudo. Ah, é alergia à proteína, não sei o quê. Há um fato, por exemplo, da mulher estar se sentindo muito segura, muito frequentemente, como já há três gerações, as pessoas não estão leitando. Então, muito frequentemente, a família diz, não, não dá, não precisa, não sei o quê. Precisa. É leitamento materno exclusivo até seis meses. Precisa, não toma nem água. Então, é vital, porque é a mesma situação que a criança estava dentro do útero. Então, o que pode ter acontecido, por exemplo, a mãe se estressou. Alguém, ela estava dando de mamar, alguém deu uma bela desqualificada, a criança sentiu, percebeu que a mãe estava sendo julhada, porque a criança tem um mega campo, esse sensação. e está ficando não mamando, mas ao mesmo tempo, se está tendo de cara, é porque está fazendo um conflito de separação com a mãe. Então, o importante é aprender quais são os conflitos atrás dos sintomas, porque, de fato, por sermos mamíferos, seria muito incoerente existir, de fato, estar correto um diagnóstico de alergia à proteína do leite, que são inúmeros os diagnósticos. Mas a gente fala isso com mais detalhes, a senhora dá uma aula só sobre isso na semana que vem. Então, como era urgente, a doutora, ela não consegue passar pelas questões urgentes, a doutora pensa muito nas crianças, por isso ela fez... Ainda bem que a senhora estava me ouvindo, né? A senhora ainda não estava aqui conectada, mas estava me ouvindo. Isso é bom. Então, doutora, e aí, como a senhora vive falando, quais são as origens dos nossos traumas, das nossas crenças, dos nossos comportamentos, quais são as impressões que os nossos partos deixam na gente, na criança? E aí, muita gente pergunta, e o que eu faço, então? E o que fazer, então, com o meu filho? Como ajudar? Hoje, a senhora trouxe aqui, a senhora vai trazer a explicação de um recurso de cura, né? Que são os contos de fada. Quem diria que o conto de fada é curador, né, doutora? Nossa, como é? Muitas vezes, quer dizer, nós temos... Como é que nasceram os contos de fada? A primeira coisa que a gente vai entender o que é tão curador. Vamos falar dos irmãos Grimm, né? Quer dizer, existem muitos outros. Existem os sufis, existem os contos africanos, chineses, de todas as culturas. Os temas, e é isso muito incrível, os temas, basicamente, vão aparecer parecidos. as maneiras de contar os contos russos, é que é diferente o jeito de contar, né? Mas os temas são ventais. Por quê? São temas do processo do ser humano. Então, como é que aconteceu? Os irmãos Grimm saíram pela Europa e começaram a ouvir história. Por história. Por história. Aqui, daqui a pouco, ali, era muito parecido, daqui a pouco, ali, era muito parecido. Então, com o passar do tempo, o nome vai desaparecendo, o lugar, a data em que aqueles eventos ocorreram. E aí, na verdade, eles pegaram, reuniram os contos e criaram nomes diferentes, enfim, as histórias, que são histórias muito recorrentes e que, na verdade, elas trabalham aspectos da nossa psique. O conto de fada, ele ajuda na clínica, né? A Stair Harding, uma terapeuta junguiana, ela usava muito. Quando os pacientes chegavam, contavam a história, ela sacava o conto e contava o conto a pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, até que a ficha caía que a pessoa estava presa naquela situação. Para o adulto, doutora, ela contava? Para o adulto, para o adulto, né? Então, e ela fez muito isso. A Marie-Louise Bonfranci, ela tem livros escritos sobre o conto de fada em várias circunstâncias, inclusive, no processo de rebutuação, tornar-se inteiramente adulto, né? Então, isso é para isso, porque, na verdade, ele trata dois grandes traumas. Então, dentro da psicologia analística, a gente fala da sombra, que é o que está no meio inconsciente, mas não está, eu não sei o que é, e há sempre sombra, muito constantemente. Há sempre uma ligação de como é que lida com a ânima no homem, que é aquele pedacinho feminino nele, o ânimos da mulher, aquele pedacinho masculino dela. Há sempre uma situação de perceber aquela história da renovação, que tem a ver, muitas vezes, com a função tipo psicológico e a função, que são quatro tipos psicológicos, é o tipo sensação que diz que uma coisa é, existe, algo é. O pensamento diz o que que é, o sentimento diz qual é o valor e a intuição diz as possibilidades. Então, nós temos uma dessas funções enquanto criança. Ai, doutora, repete de novo isso, por favor, que a senhora definiu em poucas palavras cada um dos quatro tipos. Exatamente. A primeira função vai ser, historicamente, na evolução humana, a primeira função é a sensação. A sensação diz que uma coisa é. A pessoa que tem esse tipo. É. E ponto final. Ponto. Aí, o pensamento diz o que que é, por que que é. e o sentimento diz qual é o valor daquilo. E a intuição diz as possibilidades. Quer dizer, muito importante isso na pedagogia. Você identificar o tipo de função principal que a criança tem. Porque o contrário dela será contrário para sempre. Então, essa nossa pedagogia, criada lá pelo D.P. Morgan, pedagogia prussiana, ela olha como se todas as crianças tivessem que ser tipo pensamento. Porque ela vem alemão. Então, tipo pensamento. Mas quantas crianças não são e saem da escola se sentindo burras, incapazes, não sei. Não é. Doutora, a gente que é do tipo intuição na escola se achava nada, né? Exatamente. Ou porque é disperso, não vai ter nada, tá voando lá, maionese, não sei mais o que. Mas não é. É o tipo da criança. Então, esse tipo, quer dizer, essa pedagogia que está nascendo, ela vai respeitar o tipo das crianças. Como que o professor tem que abordar. E isso é que é importante saber. Não é a um modo que serve para tudo. Não é verdade. Então, tem um monte de contos de fadas que é muito engraçado. O rei, que representa sempre a psico-coletiva, né? Está doente. E ele tem quatro filhos. Três também. E esse aqui é o bobo. O bobo é a função inferior. E aí, normalmente, ele dá uma tarefa, uma vez, duas vezes, porque todo conto tem essa coisa da repetição. Passa por aquela situação uma vez, duas vezes, três vezes, até que sempre quem consegue todas as tarefas fazer é o povo. Por quê? Porque muito do conto de fada, ele traz como a interessa ou ele traz a ligação com Deus. A nossa ligação com Deus se faz pela nossa função interior. Então... Ah, doutora, mas tem gente que não sabe o que é função inferior. Das quatro funções, uma delas vai ser inferior. Imagina uma cruz. A tua função sendo pensamento embaixo vai ser o sentimento. Quem é pensamento vai ser função inferior vai ser o sentimento. Se você é sensação, a função embaixo vai ser intuição. Então, não vai mudar. E aí, aquela pessoa, ela vai encontrar a expectativa religiosa que quase sempre nos contos de fala, existe sempre uma peripécia que a pessoa não acha saída. E é muito interessante que todos os contos vão reenhar a saída. Qualquer história, hein? A queixera que capturou o Joãozinho e a Maria, para lá, para lá, sempre sai porque evoca Deus. Sempre sai. Quando você conecta com o teu eixo superior, você acha que saída é um bem-negócio. Então, esse é uma... Muitas vezes, até um adulto que está vivendo uma situação muito... Não tem saída, não tem saída, busca um quanto falha. Vai ser Joãozinho e Maria, vai ser a Bela Adormecida. Depende da situação, qual conto espada que melhor se aplica. A mesma coisa para crianças. Elas estão vivendo uma situação na escola muito difícil. Então, você vai pegar qual conto que melhor se aplica. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tentem comprar a coleção dos irmãos grinhos. Por quê? Criança pode e deve usar. É a melhor coisa para você contar para dormir e é muito engraçado. O conto de fada que a criança pede, conta de novo, é aquilo que ela precisa resolver. Conta de novo, conta de novo, de um monte de outros. Não, 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 não quero isso não. Várias noites, a mesma história. A mesma história, a mesma história, porque é a história que está indo para resolver para ela os problemas que ela está vivendo. A mesma coisa, um adulto, o hábito às vezes de ler conto de fada durante uma refeição pode ser ótimo para a família inteira. Se aquele conto de fada a mãe pesquisou e é o conto de fada que tem a ver com a situação que está acontecendo. Há muitos contos de fada relativos à inimizade da madrasta com as crianças. Uma coisa que a gente vê em clínica, é muito comum. Então, hoje, que as famílias vivem muita situação de separação, múltiplos casamentos, então, muita confusão existe nisso. Há um mundo nos contos de fada para ajudar a resolver essas questões. E, às vezes, lido até em grupo, melhor ainda, cada um vai se identificar. O que eu não estou percebendo? E a criança vai ficar mega feliz, porque aquilo vai se resolvendo suavemente. E o conto, além dos contos de fada, aqueles contos tradicionais, que falam das situações muito recorrentes. Por exemplo, as situações de impotência. muita criança viveu situação de impotência. Quantos contos têm a ver com a criança sobrepujar a impotência? Quantos contos existem que a criança se vê sozinha por isso? E, aí, ela resolve que vai sair pelo mundo e vai descobrir que o lugar mais precioso do mundo era a própria carregulha. contos contos têm ligados a isso? Porque, na verdade, ela foi andar pelo mundo, ainda não tinha percepção suficiente, e aí, ela vai lembrar que, naquele lugar onde ela era vista e ouvida, mas, os pais passaram a separação e, muito frequentemente em contos de fadas existe situação de separação. Há uma situação de separação aqui e ali. Então, a separação, no dia de hoje, quantos são os pais que trabalham em outro estado? Quantos são os pais que se separam muito das crianças? Como lidar com isso? Aí, você tem um monte de contos de fadas que trabalham sobre isso. No adulto, como estou falando, todos os aspectos da psique que precisam ser desenvolvidos, nos contos de fadas, também você encontra a saída. E quando, já trabalhei muito com pessoas que estavam diagnosticadas como demente, até Alzheimer é raríssimo, é um diagnóstico de autópsia, e normalmente acontece depois de um mega choque, a perda de um filho, alguma coisa muito grave. Mas o resto são demências que eles chamavam pré-senis reversíveis. Só que você precisa fazer um monte de coisa. Uma delas é contos de fadas. Você fala o conto de fadas quanto fala para aquele idoso. Até que ele começa, peço para fazer a síntese do conto. ele vai começar a ter que prestar atenção e trabalhar isso. Então, o conto de fadas ele vai da criança até a pessoa velhinha. Então, ele é útil, quer dizer, o que os irmãos veem e todas as culturas, por que teriam feito conto de fadas? em toda cultura existe. Por quê? Porque os dramas humanos precisavam de uma solução. Há muito tempo atrás, não existia esse olhar que, se a gente considerar ver o livro de alta ajuda que aconteceu em 1964, foram séculos que ninguém sabia como resolver os problemas. Então, o que é que, então, se usava o conto de fada? Aí, continuam, eles continuam sendo muito auxiliares para o desenvolvimento e para a resolução do problema. Doutora, tem gente perguntando, nossa, que fantástico, contos de fada para idosos. A Vanja mesmo, a Vanja Mendes comentou aqui. Ó, aproveita para depois, não. Aproveita, clica aí no Instagram da Vanja, que a doutora no início da live recomendou você, Vanja, para todo mundo aqui. Tem muita gente perguntando também qual é o nome do autor dessa coleção de contos de fada que a senhora está indicando, são os Irmãos Grimm, né, doutora? A coleção deles. De referência às traduções feitas antes dos anos 70. Eu vou explicar por quê. A psicologia, em geral, começou a achar que eram horríveis os contos de fada. Virou um movimento isso. E que os contos de fada iam dar pesadelo nas crianças, etc, etc. Nada. E já repararam que uma criança para dormir e os pais estão vendo crise, a criança tem muito pesadelo. E aí, para que que ela faz? Ela pega uma coisa desse mundo, pode ser um paninho que ela esprega no nariz, ela vem até fazer ferida, uma chupeta, alguma coisa específica, você não pode trocar de chupeta, você não pode trocar de paninho. Muita gente já viu isso. Então, o que que ela faz? ela pega isso aqui como se fosse um amuleto para entrar no mundo dos pesadelos. Nossa! Porque a criança tem pesadelo pelos pais. Ah, e aí ela usa como um amuleto sabendo que ela vai ter o pesadelo à noite, ou toda noite, ela usa como um amuleto como se fosse de proteção, é algo assim? Exatamente, ela leva alguma coisa desse mundo para dormir para entrar naquele mundo e quando voltar está com ele. Nossa! E é uma coisa que as crianças fazem muito. Ninguém come novo. As crianças tem a vez um ano, dois anos, fazem isso. Todo caso, doutora, toda criança que tem uma coisinha assim para dormir? Hã? Todo caso, toda criança que tem uma coisinha para dormir necessariamente é por conta disso? Sim. Acontece que os pais ah, ele gosta desse paninho. Aqui em casa temos um caso. Muito frequentemente, no que eu já vi, a maior parte das crianças que fazem isso não foram aleitadas. Olha, é o que eu posso levar da minha mãe. Uau! Então, não tem o bico do seio da minha mãe e eu levo um buchinho, um buchinho. A chupeta. Então, essa situação ela existe porque a criança muito frequentemente está tendo pesadelo pelos pais. O feto já tem desde o quinto mês. E se percebeu que o feto tinha atividade onírica desde o quinto mês. e muitas vezes ele está tendo um pesadelo que a mãe não pode ter. O livro tem um livro deste tamanho só de interpretação de sonhos de criança. Porque as crianças continuam fazendo isso. Tendo sonhos que os pais não podem ter. a psique dos pais não permite que esse sonho apareça. Doutor, e não permite por uma questão de querer se bloquear para se comunicar com o seu próprio inconsciente? muitas vezes tem a ver com vida extraconjugal. Então, o pai não quer sonhar sobre esse assunto. Ele mantém um segredo total. A mãe não quer saber. Não quer saber o que está acontecendo não sei como enfrentar a situação. quem sonhar é a criança. Uau. Impressionante. Isso é recorrente. Ou então, o pai está enfrentando um problema com o chefe. Aí aparece um sonho da criança com um monstro que ia pegar o pai dele que não sei mais o que. Tudo exatamente vamos pegar eu estou vivendo uma situação eu vou pegar um corpo de fada e vou ler esse corpo de fada que tem a ver com a minha situação para o meu filho. Com isso ele não vai precisar ter pesadelo. Olha. É a maior diferença. Simples assim. Muitas vezes só o pesadelo não segura. A criança acaba fazendo um sintoma. Sintoma. Porque os pais ao não prestarem atenção do que que a criança está vivendo ou como ela está vivendo a criança acaba adoecendo para tentar mostrar novamente ela está fazendo a doença em criança não existe e um já tinha visto isso há 100 anos é verdade. O que acontece é uma metáfora de uma coisa que está no inconsciente dos pais ou às vezes está no inconsciente dos ancestrais. São os avós que estão vivendo são os bisavós que vivem e está havendo uma repetição. Então é muito importante quanto o fato aí nos anos 70 com essa história as edições ficaram diferentes. Elas perderam a a veracidade. Lembra que eu falo para falar com as crianças na fase mas tem que falar a verdade? Só a verdade cura? A mesma coisa quanto o fato. se eu começar a botar limar o conto de fada das coisas mais tensas das emoções mais intensas eu não vou tirar a criança de ter pesadelo. Como assim doutora? Essa parte eu não entendi. Exatamente se eu limar o conto de fada não tinha aquela bruxa tão malpada não ia botar o Joãozinho lá vendo o dedo no caldeirão para comer ele. Isso tudo não vai acontecer a Maria ou Margarida dependendo da versão não vai jogar a bruxa dentro do fogão nada disso vai acontecer. Mas doutora se a criança é pequena tudo bem falar que a bruxa vai cozinhar a criança e quer comer a criança? É muito interessante a própria criança é o critério de necessidade. se você começa a contar o sonho o conto e ela tornei ali não é esse o conto você tem que acertar qual é o conto que serve. Se ela ficar amarradona é esse conto. Se ela ficar amarradona é muito engraçado se você você contou direitinho se esquecer uma palavra manda você entrar atrás que você não disse aquela palavra e você está morrendo só aí você tem que curar parágrafo e ela não 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 eu vou confessar uma coisa e quando a gente já cola o dedo em duas páginas para a história ir mais rápido ele fala não, não, não mãe sem querer você pulou uma página é isso mesmo eles estão ligadinhos a criança está revelando eu preciso ouvir isso olha eu preciso ouvir isso para que eu tenha um sono bom e a psicologia entendeu tudo ao contrário que o sonho que é exatamente como esses sonhos aí é interessante muito legal quando você começa a pegar uma a melhor tradutora foi a Cicely Meirelles é dificílim achar quantos irmãos ganham com a tradução dela mas qual é melhor e aí o que que acontece se a criança se você passa uma lixa em todas as coisas mais pontos agudas do conto de fadas a criança continua entretida eu não entendi nossa eu não sabia eu fazia isso eu fazia isso nos contos de fadas eu falava nossa Deus me livre falar que o lobo mal vai comer o lobo veio brincou com todo mundo não sabia não tinha a menor ideia que pro criança pequena você podia colocar porque não tem a coisa quando a criança é muito pequena o mundo é belo tudo é muito bom então eu tinha a sensação que não podia colocar essas coisas no conto de fadas não mas acontece o seguinte conto de fadas é aquela história para e pensa eu tô vivendo uma situação complicada aí meu filho vai ter um 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 incrível já mesmo ao ponto muitas vezes não foi aleitado de pegar paninho eu já vi criança fazer querida no rosto com paninho nossa de tanta angústia então os pais daquela confusão brigarada pra cá brigarada pra lá a criança não não tendo sido aleitada ela ia ter quer dizer ela começava a estar no estado de ansiedade de ansiedade usa mais usa mais paninho a criança fica neutra mas também os pais é bom que eles se resolvam né porque lógico olhem pra sua história e pro que tá ali no inconsciente que tá tentando chegar até eles de alguma forma né exatamente e é interessante muito interessante é que quando o pai ou a mãe tão contando contos e é o problema deles no fundo que a criança tá captando no fundo no fundo um dos dois acaba tendo ensaios tem uma pessoa perguntando tudo que nós pais escondemos das crianças elas sentem claro completamente campo 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 morfo genético elas captam tudo e aquilo vai sair de algum jeito normalmente uma saída é o pesadelo da criança o dormir péssimo da criança é uma queixa muito comum dizer meu filho não tá dormindo meu filho acorda não sei quantas vezes a noite mas acontece o seguinte você resolve eu tô escondendo você tá vivendo o problema e a criança não resolve não resolve não resolve se ela vai usar o pesadelo depois ela acaba usando uma coisa física e não por exemplo existe uma coisa que acontece não só no Brasil várias culturas pais são pais que estão vivendo ainda tão infantes então fica na casa do papai na casa da mamãe não tem casa ou mora num andar de cima da casa andar de cima da casa gente nós somos territorialistas é o mesmo território aí a criança não dorme porque não tem casa ou dorme mal a beça então se é menino o prepúcio não fica retrato ou o testículo não desce e só porque o pai não tá marcando território e a mãe quando em qualquer época da vida se você se separa e resolve ficar uns meses até achar um apartamento na casa do seu pai e da sua mãe você regra os registros voltam incrível já passei por essa experiência também é a mãe e o pai fica vendo os filhos do mesmo jeito que via você viveu um monte de coisa mas não pra mãe e pro pai você continua sendo aquelas pessoas assim 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 então na verdade é é necessário a criança sentir esse território esse esse telhado a senhora tá fazendo assim esse telhado essa proteção que é só de pai e mãe né de avô de avó e fora esse problema dos pais da igreja doutora tem gente perguntando como é que seria desculpa nem fiz uma pausa pra senhora tomar uma aguinha como é que seria um conto de fadas para adultos que estão passando por problemas de separação conflitos de separação uma das coisas é parar pra pensar em vários contos de fadas que falam da madrasta mas isso é pra criança ou isso é pro adulto? não pro adulto quando você tem filhos as pessoas 90% das separações foi a criança da mãe e a criança do pai a criança interior de cada um que brigou quando a criança nasceu trata de virar adulto porque senão ah porque ele tá falando isso ah porque ela tá fazendo aquilo tudo ainda no plano do infantil a criança ela traz o compromisso da alma de todos dos três então não é pra sair porta-flora é pra ultrapassar os obstáculos então o que que acontece é bom ficar pegando os contos de fadas que tem assim contos de fadas dos irmãos Grimm tem um monte falando da madrasta a madrasta em geral vai dar defeito vai dar ruim vai dar ruim vai dar ruim doutora o próprio a senhora tava falando pra gente do livro das mulheres que correm com os lobos é um livro puramente de contos é um livro de contos foi um trabalho olha aqui esse livro é maravilhoso não que eu tenha lido eu li alguns contos mas é maravilhoso eu lembro que a Tata me recomendou leia o conto do patinho feio nossa mas era a minha história e ele é altamente curador né ó o trabalho da Clarissa Píncola que também é uma terapeuta inguiana ela ela viveu uma situação mega dramática que numa cirurgia o obstetra porque ela pediu pra fazer um tipo de corte que se chama faneceu que é um corte pra ficar podendo usar biquíni e não aparecer certo e o o o médico achou que aquilo era muito arrogante ela é médica achou que era muito arrogante da parte dela falar qualquer coisa e arrancou outra nossa ela viveu obviamente um buraco imenso do buraco e ela era filha de um grupo de um lado holandeses do outro lado bescamos em ambas as culturas contos de fada é uma coisa muito comum aí ela pegou e era hábito da família contar contos de fada na varanda aí ela pensou o seguinte viram um monte de mulheres vivendo situações iguais e outras de abuso de um monte de coisa ela resolveu pegar selecionar alguns contos e fazer vivências de arte teatro escultura pintura cada cada grupo de mulheres tinha que trabalhar falar falar o que estava aquilo evocando depois da vivência e de alguma maneira trabalhar aquela vivência e ver o que que aquela vivência deu de sinal impressionante ela essa mulher ajudou a milhares de mulheres nos Estados Unidos e esse trabalho veio aqui para o Brasil até a Carla Machado Juliana Panfili durante anos vieram trabalhando fazendo esses tipos de módulos módulo de tal conto módulo de tal conto módulo de tal conto trabalhando com vários tipos de coisas artísticas e na arte que aí não tem pensamento na história na arte vai sair aquilo a ferida vai se resolver então foi incrível foi diferente da Esther Harden que usava isso no consultório falando identificando qual era o problema daquela pessoa e aí contando o conto a Clarissa não ela pegou grupos de pessoas e começou a trabalhar com esses contos a nível de arte porque exatamente para excluir o blá 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 eu já vi muitos grupos aqui no Brasil de mulheres que correm com os lobos porém as pessoas discutindo gente não é política discutindo o conto não vai levar nada tem o ânimos que toma conta e fica blá 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 não é aqui bem no racional no racional no mental né no mental no mental no mental então esse livro disse que foi ela levou 20 anos para escrever né doutora eu ouvi uma história sobre ela e ela ela o que ela fez e por isso que ele é tão bom é que foi baseado em muitos e muitos anos do que ela viu acontecer cada conto como era vivido então quando ela editou o livro ela editou o livro com toda uma experiência dos relatos que aquele conto podia causar fantástico o conto de fada é uma preciosidade e aí que tá tem muito mais material curativo de que um monte de livros que vocês possam imaginar plano trans e plano pequeno e o conto de fada exatamente ele tem o distanciamento racional necessário para a cura quando você bota o racional uma bota doutora e aí quando a senhora diz assim essa é uma dúvida que é me surgindo agora quase todas as lives todas as aulas da senhora são baseadas na memória física que a gente tem dos nossos traumas que são as moléculas de emoção que são os neuropeptídeos quem acompanha a senhora sabe disso como é que o conto ele é curador se ele não libera esse neuropeptídeo na verdade sou eu que estou pressupondo aqui nem sei ele ajuda a gente a liberar os neuropeptídeos ou ele é curador de outra forma sim porque a pessoa está mexendo com uma coisa não é só não né então ela não tem ideia muito que aquilo daqui a pouco ela é tomada por uma emoção enorme liberou liberou é claro que liberou por exemplo se a gente cai num choro a senhora já citou por exemplo a senhora já citou que conversou com uma paciente sobre determinada coisa e ela caiu num choro de emoção ali tem liberação também sim sim a liberação ela se dá no momento que a pessoa tem um insight e esse insight traz uma emoção grande aí ela está liberando ela entrou em processo como a gente fala entrou em processo às vezes fica um tempo em processo uns minutos uma hora sei lá mas de alguma maneira aquilo cai no fundo por exemplo uma pessoa está ali com uma aquarela uma coisa qualquer de arte de repente aquilo ali traz imagens na cabeça dela de repente ela tem emoções incríveis e onde que veio aquilo aí depois é que às vezes ela vai linkar com tal fato ou tal fato ou tal fato mas aí ela já liberou olha e é por isso então que a senhora quando alguém chora muito assim entra em contato com essa emoção eu já ouvi a senhora falando assim pra quem está dentro pode ser um pouco difícil mas pra quem está fora é lindo de ver é é é aquela coisa aquela pessoa chegou lá existem choros e choros tem um choro que a pessoa que é vítima é tipo assim comprou todos os direitos autorais da vítima então ela chora dessa mas tem um choro que não sabe eu acho nada vem uma lágrima deve ser eu sinto eu tenho essa sensação fiz a pesquisa mas me falta mas aquelas pessoas que realmente aquela coisa lágrima pesada a lágrima que eu digo tem saúde né então essa lágrima pesada ela é uma lágrima que vem lá do fundo do ser ela é libertadora é essa forma de chorar aquela maneira de chorar não 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 estava fazendo nada fazendo drama não sério quem nunca quem nunca precisou de um chorinho desse de drama quem que nunca precisou de um chorinho desse de drama todo mundo sabe que chorou é isso que a senhora está falando pois é é aquela coisa é que a mamãe não está por perto deixa estar que a pessoa tem 50 anos mas a mamãe não está por perto não esse não nada disso não é esse que é bonito de ver não é esse não não mas tem uns choros que de vez em quando a gente cai quando vem um insight grande significativo assim que nossa super libertador por isso que que pra quem está de fora é bonito de ver é doutora será que eu posso aquela libertação você sabe que daquele momento uma virada na vida da pessoa vai ter será que eu posso colocar aqui algumas perguntas doutora apareceram aqui aproveita pra tomar uma aguinha porque eu vou procurar as perguntas elas vão subindo aqui na tela não sei se a senhora chega a ver é mas está aqui eu vou subir um pouquinho mais porque eram interessantes mas eu não quis teve uma pessoa dizendo que ajudou um filho dela com o conto ela disse assim desceu um conto espontâneo pra mim e ao contar pro meu filho de 6 anos passou a febre e todos os sintomas como mágica e ele levantou da cama e até perguntou se podia comer kiwi é isso mesmo tem criança tem um filhado que ele gostava de ouvir contos de fala mas ele dizia assim não quero de livro não quero que você fale saúde pra mim agora nossa aí o bicho pegou esse assunto é legal de falar como é que a gente pode inventar um conto aí pegava no campo dele o que estava importando pra ele e aí contava mas tem que ser muito intuitiva né doutora muito intuitiva é aquela coisa de sintonizar com a criança você sintoniza e aí você pega porque a criança é muito interessante o relaxamento que a criança faz do corpo é lindo ela entra do sono profundo mesmo aquelas crianças que estão com o sono a senhora estava dizendo agora que uma criança enfim quando tem a gente começou a live a senhora começou falando da amamentação e tal se a criança tem o trauma de não ter sido adequadamente aleitada ou nada aleitada sei lá o que a mãe pode trazer de elementos pra eu tô pegando um exemplo tá a gente pode pegar alguns exemplos aqui o que a mãe traz de elementos pra colocar nesse conto de fadas que ela vai criar normalmente o que que é que tem que morte de conto de fadas tem são a questão do tema abandono da mãe quantos contos de fadas existe a mãe ou a mãe morre cedo a mãe desaparece a mãe é puxada não tem mãe simplesmente não tem mãe na história um monte de coisa desse tipo então esses contos de fadas ajudam até a criança vai ouve aquilo e tem sempre histórias das crianças que não tiveram mãe então isso ajuda ajuda tem vários contos e aí vai ver qual é aquele conto que a criança relaxa mais quando você termina de contar esse é um parâmetro que você pode usar conto perfeito é que a criança relaxa mais e dorme melhor não acorda praticamente não acorda vai som total até para as memórias de parto doutora que a senhora fala muito que o parto o nascimento ele impacta na nossa vida nos nossos padrões e aí a gente pode ajudar a criança a superar também essas dificuldades através de um conto pode pode sim porque aquela coisa não há tantos contos de fada olha que coisa não há tantos contos de fada falando de trauma de parto não acho que nem eu nunca ouvi é que tá certo porque eu também não li os irmãos Grimm mas não tem por quê? porque é uma coisa que foi inventada a nível coletivo mesmo basicamente dos anos 70 pra cá muito recente essa outra forma de nascer hospitalar intervenções e tal a última maternidade em São Paulo fechou em 57 e tinha zero de cesárea doutora e tem gente perguntando também doutora se no conto de fada essa coisa do príncipe encantado se isso não ilude a menina que vai virar uma mulher e aquele príncipe que vem no cavalo branco não sei se isso é uma coisa meio da Disney sei lá quais são os contos que a gente vê a Branca de Neve tô falando da Disney em específico a Branca de Neve a Cinderela todos esses que a princesa encontra um príncipe maravilhoso joga no lixo eu tô falando de irmão Grimm até os irmãos Grimm mexeram você vê a coisa do príncipe muito frequentemente por que príncipe primeiro por que rei porque rei não é rei o rei é o inconsciente coletivo e o príncipe é a nova maneira de pensar tudo isso é simbólico é a nova maneira de ver nesse inconsciente coletivo é a evolução tudo isso é simbólico né então o príncipe é você tem uma história que uma aia se faz se faz passar pela princesa né pela moça que ia ficar noiva do príncipe né mas aí ela se faz faz o maior rolo e ela se coloca como sendo a princesa e o cavalo era falante e o cavalo sabia de tudo então ela manda matar o cavalo só que o cavalo continua falando só com a cabeça né então ela vai e vai ouvindo vai ouvindo vai ouvindo aquela aquela história e até que na verdade é o pai do príncipe que começa a desconfiar e isso é uma coisa não tem tantos contos assim que o rei é sábio porque em geral o rei representa o inconsciente coletivo o rei tá ficando velho o rei tá doente o rei perdeu as pernas enfim é como se precisasse de renovação nesse nesse tipo de conto por exemplo e o que acontece é que o príncipe não percebe a diferença é o rei que percebe então e esse rei vai trazer aí aquela coisa é o rei sábio que vai ensinar que vai entronizar a consciência no filho então até que então o filho é apresentado a verdade e essa verdade quer dizer o príncipe é como estou dizendo é o princípio muito frequentemente é o princípio do novo da renovação então a renovação porque o cavalo branco porque o cavalo branco ele representa o máximo de energia se a gente estudar a história da humanidade a gente vai dizer que a história da humanidade existe antes e depois do cavalo porque não existindo cavalo não tínhamos como levar instrumento para fazer casa não tínhamos como levar instrumento para levar para coisa nenhuma a gente ia estar vivendo tribalmente no mesmo lugar o cavalo é que trouxe a cultura para o ser humano então o que é o cavalo branco é como se fosse um símbolo da paz porque nem toda vez que uma pomba branca aparece no conto de fadas significa espírito santo ou um princípio feminino não às vezes pode ser uma bruxa depende do contexto então alguns símbolos tendem costumeiramente a ser o rei normalmente é aquele que de alguma maneira precisa ser substituído e o príncipe é o princípio novo que tem que ascender na cultura e ao que isso aconteça o reino fica feliz é um pouco como a gente está vivendo agora a gente está vivendo um rei que está bem coletivo estão precisando de um príncipe de cavalo branco pelo amor de Deus porque é um novo é a evolução essa evolução criativa cheia de energia as pessoas de certa maneira você tem um psiquiatra discutindo sobre isso muita gente deprimida muito suicídio é como essas pessoas tivessem perdido de esperança inconscientemente não sei se já tiveram essa experiência de estar andando uma estrada e de repente olhar um cavalo branco duvido que você não olhe de novo não é uma coisa que você deixa passar ninguém te falou nada mas acontece o seguinte está lá dentro da gente que o cavalo novo é como se fosse a boa nova olha então é o príncipe que traz um novo num cavalo que é de boa nova que é o símbolo da boa nova então dentro dessa vivência é muito bonito né então não é que foi também uma coisa que a psicologia falou ah isso aí é ilusório fica projetando o príncipe gente projetar o idiota que não é bom que não é bom deixa as meninas acharem que vai vir um príncipe então no cavalo branco tem que ter ó padrão de qualidade depois vai dar defeito quando casar e tiver filho então ao escolher faz que nem a macaquinha não quero só uma penca de banana me traz várias porque é eu quero ter um filho com você mas eu quero garantir que esse filho vai ter tudo que precisa então é aquela história é é até muito bom pensar no príncipe encantado no príncipe no cavalo branco esse príncipe no cavalo branco significa uma vida de prosperidade de alegria de romantismo energia como não não entra aquela coisa chegar em casa tô cansado abriu uma lata de cerveja toma e derruba na cama tem atenção para as crianças não dá nenhuma atenção não não tem que ser príncipe mesmo de cavalo branco boa padrão de qualidade doutor Eleanor tá ótimo doutora eu acho que foi super explicativo teve um momento que eu cortei a senhora a senhora tava falando que a senhora teve que sentir no campo do seu afilhado e ser criativa ali na hora os contos saiam mas qualquer mãe faz isso é verdade você sente olhar por exemplo a criança não tava dormindo direito tá e aí um monte de afilhados eu tenho e com vários eu fazia isso sempre funcionava é olhar às vezes eu botava agora não tem mais disso caixinho de música é não tem e enquanto a caixinha eu tô olhando a criança eu vejo a caixinha de música a bailarina dançando aí eu olho 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 e o olho não aí eu vou entrando um pouco no campo ver o que tá dando tensão normalmente o ombro tá parado aí eu vou inventando era uma vez quando era uma vez já vai não é aqui não tô falando do problema de agora quando era uma vez é uma outra coisa né então esse era uma vez já bota um outro nível de atenção porque o que tá dando tensão é agora então já não era uma vez é outro nível de atenção e aí vai indo vai indo vai indo vai indo daqui a pouco o ombro vai descendo e cai no sono então é muito interessante porque pequenininhos três anos quatro anos faz isso com cinco com seis com sete com o oito faz isso então é só observar a criança aquilo que por exemplo há outras coisas que são você sabe o que que tá faltando ali é aquela mãe que deixa na casa da avó porque a avó não tem paciente conta como aí você chega vai conversar vai prestar atenção a criança criança com dificuldade de dormir mas tá com dificuldade de dormir porque também é uma coisa que uma enorme geração de pessoas fez que é colocar os filhos na casa da mãe pra dormir porque eles querem fazer um jantar ir pra boate não sei mais o que o vale night o famoso vale night antes de casar um filho pequeno não volta pra casa da mãe e muito menos não deixa a criança ali porque ela com dois anos três anos ela não tem ideia se os pais vão aparecer de novo ou não então ela fica tensa fica em estado simpático autônico tipo luta e fuga não sei o que eu faço e a senhora entrou num ponto importante né doutora porque assim esse é um assunto até que a gente vai aprofundar vai aprofundar agora um pouquinho mais aqui nessa live porque tem muito muito muitos pais e mães que deixam as crianças um pouco com a sogra com o sogro com os próprios pais com os avós né pra poder isso aí sair pra jantar ou pra uma reunião de trabalho ou pra se dar uma divertida pra se parecer e tal e aí como é que como é que como mostrar pra essas pessoas que a criança vai ter uma vivência de abandono porque isso é muito normatizado pela sociedade e eu até muito pouco tempo atrás não sabia que isso deixava um trauma na criança sim aí que tá essa essa vida eu já ouvi quantas vezes é não mas nós temos a nossa vida de namoro é é isso isso e o casal e basicamente dentro da ciência da vida o ponto um é preparação pra concepção é preciso um homem se tornar homem uma mulher se tornar mulher eles já fizeram tudo que eles tinham que fazer agora a coisa mais importante que eles querem é ter um filho então isso é o que esse é o momento né esse é o momento aí é que tá o filho normalmente não é planejado e é visto muito frequentemente não é que o filho não saca ele sabe bebê ele sabe nossa vida veio pra atrapalhar a vida na gente ainda que seja muito de forma só no campo e de forma muito sutil né ainda que seja assim porque se não for assim se for mais escancarado aí sim que o bebê sente ainda mais tem alguns que são escancarados falam isso no telefone com o amigo doutora mas aqui mas nesse caso é muito nítido aqui o que eu tô citando é assim tô trazendo a tona nesse assunto pelo seguinte tem muito pai e mãe até bastante consciente e muito presente que eu conheço que faz isso achando natural sem saber que vai causar algo pros filhos por exemplo vou dar um outro exemplo aqui que é um pouco até mais gritante mas eu acho importante trazer o tema teve gente aqui que já perguntou assim ah doutora a partir de qual idade que eu posso deixar os meus filhos pra eu ir fazer uma viagem com meu marido uma viagem internacional alguns dias enfim né tem um tempo só do casal a senhora chegou a responder nunca até os 21 anos nunca tem muita gente que não vai entender isso ou que não sei se não vai entender mas acho que assim muita gente achava natural filhos com 12 com 15 até com menos com 10 com 18 deixá-los pra poder viajar com o marido com a esposa e tal e a senhora disse que não não a melhor coisa que você pode dar pro seu filho e que idade for é viajar juntos pra outros países pra conhecer outras línguas outros hábitos isso é quase que o ensinamento da paz então é porque jamais essa pessoa vai pensar em alguém que fala outra língua como inimigo então isso é mega mega ensino da paz a outra coisa é o seguinte eu lembro eu era ainda estudante eu me lembro de uma colega de especialização ela me contou uma história ela já não tá mais aqui não tem problema pra falar ela me contou uma história que eu nunca esqueci ela disse assim meus pais viajaram quando eu tinha cinco anos e eles viajaram por seis meses foram seis meses pelo ano nossa mas aí eu passei por um período pensando que eles tinham morrido depois depois quando eles chegaram eu disse pra eles vocês vão precisar um volta nossa eles tinham morrido eu ia um susto porque ela expressou naquele naquele instante né obviamente que ela não falava isso com ninguém mas naquele instante ela expressou e tinha consciência ainda de algo que ela sentiu e chegou a colocar em palavras não com cinco anos a criança dizer vocês nem precisavam ter mais voltado tipo assim eu já superei até o luto o que vocês estão fazendo aqui então dali para dizer antes ficou muito claro para mim que assim filhote ainda é filhote ainda antes de perder a dedição e aí depois também porque aí que dá a criança entende pai e mãe como referência para quem contém crenca teve crenca na escola vai esperar quem vai para o vovô vovó não vai explicar para o papai e para a mamãe e o papai e a mamãe estão lá não sei aonde hoje a ilusão do celular ah não tem problema a gente faz gente não é para fazer isso não isso trabalha a tua consciência de não ter entendimento de quanto contato físico próximo olho no olho é fundamental para não ter o filho doutora hoje a gente não precisa nem viajar basta a gente a gente não precisa nem viajar para não ter esse contato porque o whatsapp ele requer da gente o tempo inteiro a gente está mais ligado no whatsapp muitas vezes do que nesse contato olho a olho com a criança a gente está se policiando demais isso é péssimo mas aí eu tenho uma certa dificuldade de achar que isso aí tenha sido para o bem porque afastou as pessoas dentro de casa ué vocês já viram em restaurante pessoas uma família inteira todo mundo olhando para o celular ninguém conversando com ninguém ah já tem assim então isso afastou as pessoas doutor e voltando um pouquinho nos avós teve alguém aqui que perguntou os avós também podem contar o conto de fada para os netos? ou só os pais? Ah o Pablo Neruda que ele é escritor chileno ele dizia eu agradeço quem eu sou ao escrever a meu meu avô que contava o que ele lia no jornal e minha avó que me contava os contos o conto de fada pode ser contado sim pela avó especialmente se ela tem exatamente a percepção esse conto aqui vai cair legal com o que essa criança está vivendo não é que necessariamente tenha que ser a mãe às vezes até porque a mãe não tem tempo de ficar lá procurando conto de fada que tem relação e às vezes ela está tão envolvida com o problema dela que se ela achasse o conto ela para segurar olha só uau uau ele está precisando por alguma coisa que está inconsciente da mãe mas às vezes a mãe não tem condição de chegar lá não passa não passa por aí doutor e teve gente que perguntou se as canções de Niná tem essa mesma função dos contos de fada tipo ah boi boi da cara preta enfim essas canções são para acalmar a criança o pessoal fala da canção de Niná principalmente canção de Niná aqui no Brasil que é o boi da cara preta que é um monte de coisa assim problema nenhum problema nenhum porque não é a letra a criança não está nem enganda na letra é mais a canção o som da voz da mãe da canção e Nina até porque a letra é chata é mais chata até para criança com essa letra então Nina você é uma Nina tipo exaustão me deu me apagando deixa eu dormir logo ver se ela para com essa música ou com essa voz é desafinada é essa foi ótima doutora essa foi ótima ai doutora muitíssimo obrigada viu por essa mais uma aula maravilhosa obrigada obrigada a todo mundo obrigada a todo mundo doutora foram mais de 235 pessoas ao vivo a gente espera que essa aula alcance ainda mais pessoas depois que ela ficar gravada ótimo ótimo um beijo um espalhimento que a gente precisa trazer de volta ainda mais nesse momento que estamos como a gente precisa ouvir conto de fada para saber como é que a sociedade tinha e precisava de um monte de coisa que não estão acontecendo e lembrando que na semana que vem então a gente combinou que vai ser live sobre amamentação e desmame amoroso e já estava programado para semana que vem então a gente vai empurrar uma semana uma live sobre o papel era o papel biológico não o papel dos avós ah sim que é muito bacana também então já vi que tem avós aqui fazendo perguntas e tudo mais semana que vem é sobre amamentação na outra a gente faz sobre o papel dos avós tá bom ok obrigada gente muito boa noite a todos e até a semana que vem até a semana que vem tchau 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 Lu a Luna tá aí tchau Lu a mãozinha dela tchau boa noite boa noite